Shalom queridos, sou o apóstolo Frank de São Paulo, Ministério Profético, Apostólico e Palavra do Poder. Ontem eu saí daqui embriagado, cheio do poder de Deus, eu fui localteado. Ao entrar no meu quarto eu apaguei, primeira vez que eu durmo 11 horas da noite. Hoje, que é o último dia, eu quero sair daqui capotado, irmãos. Eu quero te desafiar a você, não fica fora dessa, no próximo seminário venha receber a unção do fogo que está aqui no sul. Essa unção está incendiando as nações. E ó, nações, se prepare que eu estou chegando, viu? Estou chegando com esse fogo com poção dobrada para ministrar sobre a tua vida. Não perca, em nome de Jesus, beijo no coração. Shalom.